Vamos começar com os vencedores então, Conferência Oeste aí, vocês querem que eu fale do Phoenix Suns? Não, eu acho que o Phoenix Suns é o grande vencedor, conseguiu realmente uma blockbuster trade. E depois eu particularmente gostei muito das movimentações que o Lakers fez, eu achei assim, a do Rui Hashimura. Ah, exatamente. Ah, mas o Rui Hashimura não é melhor que o Kennedy Fernandes? Ele é muito melhor, mas não era o que o Lakers precisava no momento. Agora esses jogadores que vieram, aí sim, aí é arremessadores, acho que... Lakers em primeiro então, grande vencedor? Não, pra mim em segundo. Da Conferência Oeste? Segundo. Primeiro, não sei, ó, e tá ali com um Dallas, né, que assim, Dallas em qualidade técnica, talvez seja o segundo. Eu também... É que a gente não sabe, o Kyrie Irving é uma bomba relógica. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que pôr, é isso, eu acho que tem que pesar duas coisas nessa avaliação. Óbvio que o Kyrie vale mais do que o pacote Lakers, mas vamos pensar no Lakers. O Lakers não tinha muita manobra financeira, era um time super engessado pra conseguir se reforçar. Era aquelas escolhas de primeira rodada lá, 27 e 29, né? Isso, tinha que ser meio criativo. E só se desfez de uma, né? É isso. Não usou as duas, usou só a de 27, de 29. Então tem uma ainda. A 29 é a segunda rodada. E aí... Não, primeira, de primeira rodada. Eles tinham duas escolhas de primeira rodada que os times estavam sempre pedindo pra ele. Que é 27 e 29. Que é 27 e 29. Mas ele só liberou uma. Ele só liberou uma. Então, a outra que ele liberou é uma segunda rodada. Ah, sim. São duas de segunda. E o Lakers conseguiu, com criatividade, com o que tinha na mão, se reforçar. Eu acho que foi muito bem. O terceiro eu coloco o Dallas, embora ache que o impacto do Kyrie, se der uma liga ali, a gente não sabe o que vai acontecer. Como ele disse, é bom uma relógio. Mas até por ser bom uma relógio, eu coloco em terceiro. Porque é aquela coisa que pode não só dar errado, como o Dante te jogar tudo pro alto. Fala, quer saber? Aqui eu não acredito mais nessa franquia. Phoenix, Lakers, Dallas. Eu acho que essa questão do Dallas é um test drive. Eu acho que o Mark Kuma falou, beleza, eu vou fazer um test drive aqui um pouco. Vamos ver. Se da liga, se os caras vão bem, chegam de novo numa final de conferência, porque os dois, porra, deu química ali e tal. Ele fala, cara, eu vou quatro anos no Kyrie Irving aqui. O Mader, eu posso dar um máximo pra ele aqui. E beleza, deu certo. Não deu certo? Falta bom, gente. Kyrie Irving, vai. Se não quer ir pro Lakers, fica à vontade. Ele abriu espaço pra poder contratar no cap space, ele abriu espaço pra contratação, ele pode atrasar de outra estrela. Os Clippers em quarto, talvez? Eu ponho aí o Clippers em quarto. De cabeça, assim, o Clippers em quarto. Phoenix, Lakers, Dallas, Clippers, os times que mais se movimentaram aí também. Ninguém dá conferência a leste, né? Ninguém dá conferência a leste aí, eu acho. O Puskas tá falando aqui do Rock. Não, então, mas ó. Mas tá Dick Bay. É pra tudo isso? Ó, então, então, mas eu tava perguntando, a gente tava falando do oeste. Você acha que, por exemplo, esses quatro do oeste, eles até superam as trocas do time da conferência leste? Total. Dito das quinze. Eu acho. Eu também acho. Eu acho. Você pega as quinze times do leste, só nessas quatro. A gente falou, né, desses quatro. Aí o resto eu acho que é o famoso penduricalho. Eu acho realmente que o Minnesota, que vem mal, catando o cavaco, eu prefiro o talento. O Conley tá coroa, veterano. Acho o Conley, com a capacidade de fazer o time melhorar do que o DeAngelo Russell, menos explosivo, mas acho bom. Pelo fato, Fê, de que assim, agora, gente, o time é do Anthony Edwards. Acabou a história. Não tem o DeAngelo Russell com a bola na mão. O Michael tá aqui pra distribuir, ele faz a leitura e falou, peraí, ó, a bola agora que nesse momento é mais pro Anthony Edwards, é mais pro Gobert. E eu acho que nesse sentido, deixa mais equilibrado e mais com os papéis melhor definidos pro time do Minnesota. E aí, pensando em futuro, porque o Utah, quando, entre aspas, rifou o Gobert e o Mitchell, colocou um monte de troca futuro e trouxe alguns ativos, fez mais uma troca liberando alguns caras bons, mas que não eram os caras. O Conley já tava veterano e, assim, o Vanderbilt era reserva. O Kessler tá muito bom. Eles confiaram no Kessler e falaram, beleza, e pegaram mais uma troca. Então, pensando neste projeto, me parece um passo de quem tá sabendo fazer uma reconstrução boa. O Utah, no caso. O Utah, no caso. É, o Danny End, né, cara? O Danny End, ele vai bem nessas questões de trocas, né? E no leste, só pra não passar em branco, assim, não acho nenhum grande vencedor. Mas acho que o Josh Hart ajuda em Nova York, assim, nessa... Não muda de patamar, mas ajuda. E com o Timodô, vai jogar 36 minutos. E com o estilo que o Timodô adora, né? O Philadelphia com o J.N. McDaniels ganha um cara a mais, mas estamos falando de, realmente, P.V. Cali. E o Toronto com o Iaco Porto. Não, o Boston, o Muscala, um pivô arremessador. Mas a gente já tinha essa ideia de que o oeste ia se movimentar bem mais do que o oeste, né? E, mesmo assim, eu também acho que tô com vocês aí nessa questão dos vencedores, ainda que eu ache que, por exemplo, os Lakers, talvez, pelo pacote Anthony Davis e LeBron James, posso até dar um passinho a mais aí, mas acho que são equipes bem parelhas. Falando dos perdedores, eu ainda fico na Conferência Oeste, viu? Vamos lá. Sabe por quê? Porque você pode falar, por exemplo, sei lá, tal time não se movimentou no leste, por exemplo. Mas quase ninguém movimentou, né? Você entendeu? O dado, ninguém andou. Por isso que, pra mim, o grande perdedor é o Memphis Grizzlies. É, eu também. É o Memphis Grizzlies. É o grande perdedor. Pra mim, o grande perdedor é o Brooklyn Nets. Tá. Brooklyn Nets, que eles... Cara, estamos falando de um mês atrás, esse time tava em segundo no leste e chegando, chegando no Boston. Sim. Você olhava o Kevin Durant. Venceu 11 seguidas. 11 seguidas. O Kevin Durant, candidato a MVP. Tá? E aí vem a bomba, Kyrie Irving, puxa o pino, puxa o pé. O Brooklyn foi isso. E aí o Durant falou, é? É o Pony. Ah, tchau, eu também. Não, cara, e o time tava se mantendo sem o Hugo Durant. Tava. Ele começou perdendo e, de repente, deu o click e começou a andar. O time tava ali quarto, quinto, sem o seu principal jogador. Mas, Vim, você não acha que, por exemplo, os Nets já são perdedores? Cara, eles são, mas eles tinham conseguido trocar o pneu do carro andando. A troca do Steve Nash ali foi um motivador especial, tirou todo mundo da zona de conforto, o time começou a jogar melhor, né? O Kevin Durant falou, opa, é temporada de MVP que eu vou fazer. O Kyrie Irving, depois, obviamente, daquele problema que ele teve, que ele foi suspenso, ele tava quietinho, tava jogando bola, né? Aí, de repente, fala, não, não gostei da oferta do contrato, não quero mais ficar aqui. E aí começa, e aí começa a degringolar tudo. É que eu acho que os Nets não podem ser colocados nessa categoria, porque meio que houve a pedida dos dois pra sair, entendeu? Eu entendo, eu entendo os dois. Mas, assim, se isso tiver o nosso critério, aí eu concordo. Aí é o grande perdedor. Você perdeu o seu time, né? Você vai mudar o rumo da franquia, mas eu acho que dentro dessa não troca de duas grandes estrelas, pra mim é o Memphis Grizzlies, porque, assim, o tipo de terceiro, de elenco, segundo, pra mim, assim, oitavo, sétimo. Sim. Eu entendi o que o Subman tá propondo. Eu concordo que o perdedor é o Brooklyn, mas a proposta do Subman é meio assim. Quem vai sofrer mais. Não, é como a franquia, como figura passiva. O Brooklyn meio que não é que ele foi pro mercado e jogou mal no mercado. Os caras puxaram o pino, e aí o que eu tenho que fazer? É com isso que ele tava de... É isso, de passageiro. É isso aí. O Memphis, é assim, todo mundo jogou o dado. Seis, cinco, e aí ele joga o dado um. É, ainda que a NBA, os times da NBA, eles, de certa forma, tem ali o contrato, né? Que eles se defendem, né? Mas, assim, eles ficam meio nas mãos dos jogadores, né? Então, assim, ninguém é bobo, né? O Brooklyn Nets... Agora eu tô fazendo até uma contra... Uma ideia contra do que eu tava falando, assim, também. Mas os Nets não sabiam o que poderia acontecer. Sim. Quando trazem... Eu achei que a questão dos Nets é uma construção. Eles construíram o próprio buraco. Eles cavaram o próprio buraco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você também, pro fã de esporte, hashtag NBA, SPN, na ESPN. O que dá pra esperar desse Brooklyn? Porque, vamos lá, o Brooklyn ainda tá posicionado. E ele trouxe... A troca do Kyrie, ela é entre as coisas mais fracas, a do Duran. Voltaram alguns jogadores bons e escolhas futuras. Não tem uma estrela, mas tem uns seis, sete jogadores de rotação. Vamos lá. Dean Weed chegou. Aí, Cameron Thomas tá voando, já tava lá. O Cam Johnson, bom jogador do Phoenix. Dois caras de estilo parecido, muito bons defensivamente. O Royce O'Neal, que já tava. E o Dorian Finney-Smith. Michael Bridges. O Michael Bridges, que pra mim, é o melhor jogador agora do time. E o Claxton, que tá fazendo a temporada da vida dele. Cara, não é um time que... Mas, gente, vamos ver qual é que é... Dá pra... Olha, hoje eles estão em quinto. Hoje eles estão em quinto. Deixa eu achar aqui a classificação. Aqui, ó. Estão em quinto. Dois jogos e meios à frente do Miami Heat. Três jogos à frente do New York Knicks. E em relação ao New York Knicks, você é o sétimo, né? O que eu acho que, assim, eles têm muitos jogadores bons. Mas eles não têm uma estrela. Sim, nenhuma. Nenhuma estrela. O Cameron Thomas, que, cara, três jogos de 40 pontos. Eu escuto muitos podcasts americanos também. Os caras sempre falam, he's a bucket. Ou seja, o cara faz cesta. O cara tem ponto na mão. Tem ponto na mão. Isso é verdade. Defensivamente, ele deixa bastante desejável. Só que é um cara que, como a gente viu aí, três jogos seguidos de 40 ou mais pontos. Então, ele pode se tornar esse jogador que seja o cestinho. E aí E aí E aí Obrigado.